Ser contadora para mim, acho que é o meu maior bem que eu tenho. Para mim, ser contadora resumiu uma vida. Minha contabilidade, eu conheci tudo. Contabilidade para mim não tem dia, não tem hora. Passei os três anos sendo babá de duas crianças, que hoje já são homens, e concluí o técnico de contabilidade com muita garra. Entrei por necessidade de trabalhar, mas me apaixonei. Eu, como contadora, sou mãe, sou esposa. Até meus filhos dizem assim, mãe, tu viva parte do teu escritório, que é em casa. Para você continuar seus estudos, você tinha que sair da sua cidade para algum local. Eu trabalhei numa sala que existiam seis homens e eu era a única mulher. Então o homem era muito mais, passava muito mais credibilidade. Ser mulher na profissão contábil, para algumas, não é fácil. Passamos de 40% já de profissionais, mulheres. Nós temos um jeito todo especial de ser mulher e de ser contadora. Contador não, contadora. A mulher contadora. A contabilidade também trouxe essa minha realização, essa realização de dividir um pouco da minha história, da minha vivência, de incentivar, de inspirar outras mulheres. Até com os próprios alunos e com as alunas que elas são capazes de assumir qualquer posição contábil. Faça a sua parte, faça sempre o melhor. Independente de onde você esteja, você vai ser visto. Para mim é uma gratificação. Eu como mulher, nessa batalha toda, eu vejo que merecíamos, sim, estar nesse patamar. E ainda aguarda, que vai ter muito mais. E ainda aguarda, que vai ter muito mais. E ainda aguarda, que vai ter muito mais.